Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série terminando Resident Evil 2. Olá. Acho que uma coisa que eu vou fazer agora é que tá inevitável. Acabou de salvar, né? Da load, daí não tem muito o que fazer. É que agora se foi meu último full reel, se eu não me engano. Agora só tenho ervas azuis e verdes misturadas. Temos aqui, temos um zumbi ali que vai se levantar, temos... Tive a impressão que escutei um barulhinho, mas não sei o que é. É que não para de fazer barulho, né? Ali do outro lado a gente tem tanto o videocassete quanto um puzzle com relação às velas de ignição. Certo. Porém, uma delas tá faltando, né? Pelo menos uma delas tá faltando. Ok. Então, eu vou continuar a minha exploração pra cá pra não perder tempo com o puzzle que não tem como eu resolver ainda. Vamos ver. Aqui não tem nada. Aqui não tem como descer também. Então, vamos mexer nisso aqui. Vamos descer um elevador. Ah, é um caminho, é. Um elevador de caminho. Porém, não é a mesma que você usou pra atravessar, é? Não sei. Será que a parte de cima ali é o... Eu já não lembro o que eu atravessei da última vez. Aqui a gente não tem nada. Eu tô com medo de bicho. O que que é isso aqui? É uma erva vermelha. Erva vermelha. Não, não dá pra entrar no bonde. Não, no bonde. Se fala de bonde, já pensa no... No bonde, né? Na época da escola... Recibo de entrega. Pacote abaixo foi entregue ao local e vocês ficam no pedido. Cofre resistente a calor, número 1. O segredo está escrito a giz na lateral. Ok. Não esqueça de apagar antes de usar o cofre. Tá? Então, a gente tem um cofre em algum lugar. Com a... Oi. Com a senha escrita na lateral do cofre. É, mas certeza que tem algum vibre aí, no sentido de que vai estar apagado, né? Ah, alguma... Algum número provavelmente vai estar apagado. Isso. Tem também ali dentro um armário, né? Com aquelas senhas... E um rumbi ali. É, então. Eu tô quase indo... Ah, tem o cofre do lado dele. Eu vou eliminar esse cara aqui. É. Assim ele não tem como desviar do meu tio. Aham, mais fácil, né? Olha lá. 2128. Ah! Tá aí. Sério mesmo? É. Sério mesmo. E qual era o vibre? Coronha de espingarda. Permitindo o disparo e a recarga com uma única ação simples. Ah, ele já dispara e recarrega automaticamente. Ah, é aquele... Acho que deixa ela atirar mais rápido, né? Eu diria. Desequipar, remover peça. Mas por que eu removeria a peça? Ué, vai que você quer... Jogar com ela mais difícil. E tem uma porta de exit ali. Que eu estou com um medinho de abrir. Já peguei tudo que tem aqui. Ah! Pelo jeito, com razão, né? Calma a perna. É. É um Gold Eagle. É um Gold Eagle. E aí? Ih, rapaz. Ih, tem mais. De novo você aí com os preconceitos contra... Ah, verdade, né? Foi na Japinha de novo. O asiático, é. Uai, por que eu dou tiro de shotgun justo na japa? Hahahaha. Você gosta de algum japonês? Eu estou com o seu, não sei. Que isso? Você morreu? Acho que sim. Vamos fazer uma turbo Ah, eu já estava com uma, agora que eu vi Pelo jeito vai sobrar essa azul, né? É Bom, agora pelo menos fica mais devagar, né? Ah, não Ah, não! Volta Ah, não pisou no cocô! Não pisou no cocô não, Leon Ih, rapaz Ah, é um atalho Cuidado com o amigo rastejeiro, velho Acho que eu vou matar ele, né? Fez falta as poças de sangue Agora Ai, gente Estou com muito medo Ah lá, aí tem como encaixar É pra abrir mesmo E eu pego de volta? Já pego de volta E aqui é um lugar que eu não fui ainda Mas aquele... Hum Não, parece que já vim, sim Hum O que você ia falar? É atalho? Tem cara Ou não Tem uma chave aqui Não, é Não, é Continua assim Bom O que você vai ficar perdido, longo o lugar aqui, hein? É, eu acho que eu teria voltado pra tentar explorar ali a parte do cocô Aqui tá quebrado Aqui tá quebrado Quebrado Hum Alguma coisa que foi barulho ali atrás Não foi o vizinho que abriu a porta? Não Eu escutei o vizinho abrir a porta e me assustei aqui Você tá falando desse aqui? Foi o vizinho Mais pra trás Uma parte que abriu o atalho lá, mas... Ah, tá, tá Certeza que é uma parte... Tá vermelhinha, né? Hum É Aqui, né? Fala esse canal inferior aí, ó Ô duro Eu tenho alguma... Não tenho nem granada, velho É que agora eu tenho... Ah, tem aqueles bichos... Isso É, não Eu não sei E o... É O problema é o bicho, né? Não, aí não tem bicho Ah, e se um bicho levantasse em mim agora? Eu ia olhar pra você com cara de bumbum E aí tem... Ah, esse é aquele que eu joguei a bomba, né? Ah, não Ah, achei que ia dar pra passar Eu também achei Vamos colocar uma granada nele, então Ah, a faca Ah, foi a faca Não, Leon Seguiu Meu Deus Agora aprimiram... Não tem como passar por eles sem matar, pelo jeito né? Ahhh É você, então Ele tem os olhos também, fez cor diferente no ombro Ah, ele joga parasitas Eu não estou muito preocupado, sinceramente Estou vendo quanto precisa para matar um Muito pelo jeito Mais de três tiros de espingarda no ponto fraco Eu sei, Leon, eu vou deixar isso morrer, não estou preocupado não Tem um outro ali atrás, né? Morre! Tem que tentar vibrar ele de outras formas Olha! Nossa, tá Ai, eu estou com uma pequena torcicola Esse alien aí... E aí, você não mata não? Deixa eu ver o que tem de item aqui Tem uma coisa aqui Agora, já gastei todos os tiros, eu quero morrer Vai morrer de veneno Ah, então Aqui tem um lugarzinho É o que eu queria vir Ah, é só isso, está faltando de item mesmo Ok, pelo menos a gente já sabe o que tem ali no... Isso, finalmente Mas, sei lá, acho que precisa de alguma coisa De fogo para um bicho desses Alguma coisinha Só que eu li eu não tenho nada Não vou agressar se ele é magnum nesse bicho Blá 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 Acho que não compensa mesmo Mas eu quero pegar para trás dele Acho que você tem que atrair ele para uma área menos apertada acertada e correr, que nem quando você passou ali e conseguiu dar a volta nele. Tá, bom, vou fazer umas coisas, deixa eu guardar isso aqui que eu sei agora que eu vou pegar. Eu não tenho, ó, tem duas granadas não. Posso guardar isso aqui, posso guardar isso aqui. O que que vai fazer também? Só isso, né? É. É assim, jogando nas dificuldades mais áudio tem que estar preparado para morrer uma vez ou outra. Porque eu não posso gastar tudo quanto é tiro de shotgun que eu tenho lá para matar aquele bicho. E daí no fim das contas eu ficar sem munição para momentos que é mais essencial, né? Aqui é só o aviso da senha. Tá, mas é bom, né? Acho que tem um troço de pegar todos os files. Falando nisso, já estou esquematizando aí o guia completo, hein? Começarei em breve. Mas e o guia do Nioh, Thiops? Não, desculpa gente, eu tenho que voltar para o guia do Nioh, eu sei. X 2, 12 e 8. Eu já estava no 6 por algum motivo. O que que tem aqui mesmo? Tem o... é... Cabo... Coronha de Espinheira. Como é que é o nome da arma da Eida lá? Cabo de vassoura? Cabo de vassoura. Que que é isso, velho? E aí? Vamos continuar o preconceito? Ah! Levanta não. Agora foi, né? Acho que sim, é. Os bichos deste jogo são meio Monty Python, né? Aquele cavaleiro lá. Eu arranquei seu braço, foi só um machucadinho. Arranquei suas pernas, I'll bite you! I'll bite you. Bom... Tá. Aí é meio que continuação do... qual lado você acho que vai explorar primeiro? Pra cá primeiro tem um... tem alguma coisa, né? Tem uma granada. E lá pra frente uma pólvora de qualidade. Ah, sim. A pólvora de qualidade ela tá relativamente perto. Meu maior... Minha maior intenção é ir ali do outro lado, né? Onde eu... Agora tenho um lugar pra ir. É, espera esse bicho... Eu vou tampar... Adonçar um pouco que aí acho que você não tem espaço pra dar volta nele. É. Esse que é o problema. Ah... Ele já botou os cocôs dele. E aí? Ele sobe? Eles... Desaparecem? Depois que ultrapassam... Pelo jeito... Eu vou tentar atacar uma granada nele. E ele? Pra onde foi? Voltou lá pro lugar? Acho que ele voltou lá, ó. Ou ele vai pular debaixo da água. É. Só que eu acho que desse jeito você vai atrair o de trás. Cuidado. É. Hum... Será que vale a pena? Será que agora eu consigo passar por ele? Agora... Eu acho que sim. Leo! Leo, please! Gastei duas granadas nesse bicho. Acho que poderia não ter, né? Eu achei que ele ia morrer com uma ou duas, pelo menos, sabe? Não sei. Foi ingênuo. Quantos? Eu gastei quantos cílios de espingarda, né? Dois também? Oh, meu Deus! Mas eu fui muito gênio. Vale o teste, porém... Né? Pra onde vamos? Pra onde vamos? Pra onde vamos? Pra onde vamos? Eita! Fica aí. Vai levar facada no bumbum. Não! Chega! Mais um rolo de filme Como é que eu vou voltar para a delegacia? Sempre importante E a cor do mapinha está azul Já está azul E aqui está fechado Agora eu abro E onde eu estou? O cara já levou tiro aqui Eita Leon Me ferrei Virando a mesma perna Nem lembro qual era Agora ouça Deixa a faquinha nele Ah, agora Ah, eu não peguei a chave Justamente dali Vai gordo Coisa chata Eu quero a faca Não? Ah, tinha acabado a faca Não Estou abusando Ok Ah, tem que voltar pelo caminho Ali que você abriu Exato O que não me deixa nem um pouco contente Aqui tem o senhor Meleca ali Sabia que esse é o nome oficial do inimigo? Ah, é? Não Mister Meleca Onde foi que você pegou aquela chave? Aí, ó Olha lá Vai minha última granada Espero que eu nunca mais tenha que passar por aqui, hein, senhor Meleca Ele fica no lugar mais exato, assim, que dá o tamanho dele Pra lá, hein? Eu já fui pra lá? Então, acho que foi lá que faltou explorar Puxa vida, hein? É É isso aí Ah, a chave Não é aí que tá a chave? Eu sei, mas e pra voltar lá agora? Voltar Voltar ao save Voltar lá onde? No lugar que tava pra abrir com essa chave Era do atrás do senhor Meleca Ah, é? É Aqui em cima tem um dispositivo destruído, né, Lu? É Sério? Tem uma porta atrás do... Sim Opa Não vi Tem uma erva aqui Canal do fundo Canal do fundo Ele saiu Tá na água Sobe, sobe, sobe Não, tipo, sério que vai ter isso agora? Mas eu quero explorar Agora Mas ele não some? Dá uma sumida se ele não te acha? Desce lá Vai ter um monte de senhor Meleca Nossa Ah, é a volta Então, mas e a sua chave de... 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 torre? Ah, tá comigo, né? Vamos lá, vai É Vamos tentar fazer o puzzle disso Que aí é a volta pra delegacia Será? Almoxarifado? Não, mas é outro almoxarifado Enfim, vamos fazer o puzzle lá, né? Não tem por que não fazer Se tiver com muita cara de que eu vou avançar pra um lugar para... no return, né? É Fala dos monitores Não, não é por aqui, não Gente, eu estou muito perdido Atravessa a ponte Está um lugar relativamente aberto agora, aqui no jogo, né? Tá, daí vamos ver Tomara que tenha uma recompensa descente isso aqui É Tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede E o bispo e a rainha não ficam lado a lado Aliás, a rainha e a torre ficam opostas Torre, cavalo mesmo, parede O bispo não pode ficar ao lado da rainha E a rainha fica alinhada de frente pra torre Tá Tem uns lugares que mostram aqui, o cavalo, né? E aqui é a torre Não, é um peão Tá Aqui está o bispo Deixa eu guardar um Isso aqui é o bispo? Está um peão ali, não tem Ah, guarda isso aqui Guarda isso aqui Guarda isso aqui Tá bom Falando nisso Eu peguei uma pólvora grande Que ela produz mais munição Eu vou usar ela pra fazer mistura com uma pólvora amarela Que acho que daí eu faço mais munichão de shotgun Muni shotgun Faz sentido, né? Eu guardo aqui e fico com oito tiras de espingarda Tá bom Aqui a gente tem o cavalo E aqui a gente tem o peãozinho Peão Tá Mas ele está no lugar dele já, né? Sim Peão Pompas Aqui não tem Aqui tem o indicativo do cavalo E aqui não tem nenhum indicativo Tá Então vamos lá A torre e o cavalo O bispo e a rainha não ficam lado a lado Então o bispo tem que ficar na parede E a rainha na outra Isso A torre e o cavalo ficam na mesma parede Ah, eu não tenho Ó, a torre pode ficar aqui Certo Ó Sabemos que o bispo não pode ficar aqui Porque tem que ter uma rainha na frente dele Isso Certo Então o bispo tem que ficar no meio Porque senão ela vai ficar diferente pro cavalo E A rainha e o bispo ficam no meio Não, peraí Torre e o cavalo na mesma parede Então a torre pode estar aqui, por exemplo Não, a torre tem que estar aqui Tem que estar aí, é O bispo e a rainha não ficam lado a lado Ah, é a rainha e a torre que ficam Aqui A rainha e a torre ficam Ah, a rainha e a torre Opostas, não é o bispo Tá, perdão Então a torre fica aqui A torre tem que ficar no meio É E a rainha ficaria aqui Isso Isso Significa que o bispo tem que ficar aqui Isso E daí, falta dois negócios ainda Por algum motivo eu achei que a gente já tinha mais coisa Eu não peguei mais nenhum, não Eu acho que não, tá certo Não, né? Tá certo Tá Então a gente tem que continuar a nossa exploração A gente vai ter que descer no almoxarifado mesmo lá É E a porta com chave lá Eu tenho que passar pelo bicho cocô Mas o que será que tem atrás dela? A gente vai ter que ir atrás dela então E eu vou ter que tentar atirar naquele bicho Não, é só dar o dibre Como que eu vou dar o dibre nele? Atrair até aí e dar a volta Ah tá, igual eu fiz da outra vez, né? Olha que desgraça Levanta aí o corno Vai balançar os coró Nossa, eu tô sem faca, sem nada Eu tenho que ser mais... Como é que eu não tomei um susto? Não, atira É importante que eu atire nele Por quê? Não dá pra passar a raiva Pra ele morrer Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Como assim? Era o de trás desse Ah Que mentira Como que era de trás? Acho que você atraiu ele aí pra perto Aqui ó Ah ok Ah ok Não Ah Essa chave O senhor não examinou ela Mas ela tem o símbolo do cavalo Mas pobres Ih rapaz Acabou Acabou o que tem na sala? Não Não Ok É uma coisa aqui X Saf 에 Szf Tá Tá Agora acabou Pra onde vamos? Pra onde vamos, elevador? Pra cima Tomara que seja Tomara que isso me ajude a não ter que passar pelo cocôzinho amigo Como é que eu falei que o nome dele é Zé Meleca? Zé Meleca Desculpa Onde eu to? Nossa, a delegacia O que que abre isso aqui? É um USB? Ah, é o distintivozinho que tem USB E aqui é o lugar onde a gente enfrentou o G Quer dizer que tem um lugar de salvar próximo Isso E aqui nos leva de volta a delegacia Aqui é que tem uma coisa que me interessa na delegacia É uma só Apesar que agora acho que faz sentido Ai senhor, tá o Mr. X aqui, né? Me esperando É Aqui é para subir de volta É tipo, você esqueceu de alguma coisa? Será? Vixe Ah Que de fato Dá para pegar o distintivo aí É, eu quero pegar o distintivo Peraí 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 Sim E mais uma chave de copas Ok Certo? Eu acho que não tem porque a gente explorar mais Mas eu vou abrir aqui Para... Só para saber o que que... Ah, de fato é para voltar Para trazer o Mr. X de volta Quem sabe ele não venha atrás da gente agora Vai fechar as portas atrás de você e não vai Ai senhor Jesus, eu achei que era ele Não, deixa quieto É o Marvin Ah, pode ser O Mr. X não cabe nesse Evela... Esse... Evela... Fafufu Elevador Elevafufu Evelafufu Eu acho que é bem assim Você está nervoso porque se esqueceu de alguma coisa na delegacia Nós concedemos esse lugar para você Hum Pensar que para cá eu não sei né A gente não foi ainda oficialmente sem enfrentar o... Hum É, você cai né Numa parte para enfrentar o G Ué, não é que é mesmo? Nossa, que alta a tecnologia hein Alto Opa Não? Tem que... Desvirar? Hum Tem que tirar o... Hum Hum Uau Cano longo do Falcão Relâmpago Hum Eu posso pegar de volta Mas já usei tudo já Não tem porque eu pegar de volta Mas agora eu estou com ele só descartando Feço para entrar No WhatsApp O Falcão Relâmpago Reduz o recuo e dá mais velocidade às balas Velocidade, as balas Aumentando o dano causado Ikon Vamos fazer um Round 2 É o que essa Falcão Relâmpago é a Magnus nos... Ué, aí tá azulzinho. Tá azulzinho em tudo? Só deixa eu ver se tem. Vai que tem um panfletinho, o Mr. Hakun, né? Ali será que o panfletinho tem o Mr. Hakun? Não, tá tudo certo. Não. Vamos ver aqui em cima. Não. Aqui, ó. Ah, é fechado mesmo. Não tem nada. Tá. E ali é onde o Birx derrubou a gente. É isso aí. Tem que explorar, né? Senão... É bom. Aprovado. Senão o negócio não fica explorado e a gente não explora. Uhum. Tá, agora a gente tem que voltar mesmo. Então não arrumamos um atalho legal para o nosso querido Zé Meleca. Zé Meleca. A gente vai ter que passar por ele de novo. Pelos dois que estão lá juntinhos agora. Isso. E o nosso alveio também, né? De mãos dadas. De mãos dadas. De mãos dadas. Eu não peguei também nenhum distintivo. O que que eu peguei? Você pegou o negócio da Magno, que podia ter pegado. Não, mas nessa sala do descanso aqui eu peguei um pouco de munição, eu peguei a senha de um cofre, né? É, sim. De um... Acho que deve ser um cadeadinho. Isso, isso, isso. SZF, né? Não peguei mais nada, não? É só isso mesmo? Olha só. Que decepção. Mas tá bom. Pra cá. Pra cá é muito retorno, né? Só deixa eu pôr aqui que tem. Eu vou espirrar. Aqui tem um Zé Meleca. Zé Meleca. Tem um lugar trancado ali? Desculpa, Fran. Ela acordou brava. Não, é que aqui é exatamente o caminho de volta pro Zé Meleca, entendeu? Então, meio que eu tenho dois caminhos. Um sendo mais perto, outro mais longe. Vai escolher o que anda menos no cocô. Aqui eu poderia, mas eu não tenho o negócio mais. Tem um montinho de zumbi ali. Mas eu... Estou me sentindo mal... mal equipado pra lidar com o Zé Meleca. Eu acho... É. Que a intenção... É, não é pra enfrentar eles. Você deu 200 tiros. Mas e aí? Jogou bomba. Eu preciso... Tirar ele do lugar. Porque eu não tenho granada, nem nada pra me proteger dele. Pois é. Aí já dá pra você fazer uma curvinha na volta dele, não? Tem outro bem na sua frente, ó. É. Só pra você... Só pra tentar dar uma... Obrigado. Eu não quero voltar mais lá. Pronto. Por favor. Mas eu preciso descer... Canal do fundo. Eu não vou descer lá ainda, não. Eu vou salvar. É. É uma boa. Opa! Tem uma... É isso. Ah, é só o caminho, né? Tá. 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 Agora tá o Mr. X aqui. Oi. Sentiu a minha falta. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou guardar isso aqui. Não, não era isso. Opa! Quero só combinar com a Falcão. Pra me sentir mais poderoso. Nossa. Ó. O bagulho é... Eu já ia desviar a cruzada. Eu achei que você ia esperar. Finalmente fiz isso, hein? Alô, Oswald. Eu já fui fingir que fui eu que descobri. Desculpa. Demorou, mas chegou o vídeo. Ah, o rolo de filme na delegacia. Vou ter que voltar lá no Zé Meleca. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou salvar. Ok. Mas só pra encerrar o vídeo. Eu vou correndo. Dane-se. Uhum. Passar lá e ver o que tem nesse rolo. Certo. Você lembra qual que era a 100? SDF? SZF. SZF. Inclusive... Inclusive, onde era isso aí, né? Onde era isso aí? Pera aí. Vamos com calma. Será que não é perto lá da prisão? Mais ou menos. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, então, o que eu falei que ia fazer. Primeiro lugar. Passar pelos melequinhos nemo. Tentar matar um deles? Não. Você não quer que eu mate eles, né? Você gostou deles? Você quer? Pode descarregar todas as suas munições nele. Não tem problema. Pode. Não, aqui não é. Aqui é o lugar que vai pro canal. É o canal do fundo. Onde vai pro fundo do canal. Aqui também não é. Eu posso... Não. Levanta. Levanta. Vai, Leon. Não tem nada. Olha só que fácil. Olha só. Olha só. Reclama à toa, viu? Onde será que tá aquele armário? Eu vou ter que passar pelo Mr. X. Se a gente já viu esse armário... Ele tem que estar em algum mapa. Ele tem que estar em algum mapa vermelho. Tá, a gente vai fazer isso, então. Mas deixa eu só... Resolver a questão do rolo de tinta. De filme. De filme. De fita. Foto. Fifo. Deve ser algo muito misterioso e secreto. Só que... Não. O quê? Como assim? Quase que a gente deixa passar. Você acha que não é algo necessário pra progredir? Ah... É, não. Eu tô achando que não é um negócio necessário pra progredir, não. Quer ver? Ele tá aqui. Isso não faz bem pro meu cocoro. Não faz bem pro cocoro esse mister. Chapeuzinho. Aí tem um... Tem liquers agora. Tem um amigo fazendo barulho lá ainda. O liquor. Não passou por perto. Ai, gente. O que que tem? Esconderijo. Folhear. Folhear. O que que acontece com essa folhear? Só tem isso, né? Só tem isso. São dois itens super secretos, pelo jeito. Porque tem copinhos caídos. Eu sei onde eles estão. Eu sei um deles. Na sala de imprensa. O de cima eu não sei o que não. Ah, deve ser a sala de imprensa também. Parece. Sério que eu vou ter que ir lá? Escolher os do quê? Da mãe do desenvolvedor desse jogo. Ah, velho, o mister ex. Vê, vê, ele tá aqui. Estou tensa. Mas é certeza que ele tá aqui. Leon, você tá sem arma equipada? Ih, você foi brincar com a Magno e... O que aconteceu? Ah, é que eu não tava com... Ai, que susto. Ah, ela vai pegar. Desgraçada. Desagradável. Da rua. Da rua. É aqui, ó. Ah, que isso. Hostia. Combustível pra lançar chamas. Nani. Tá, a outra eu acho que eu sei onde é que tá. A outra é onde? Naquela sala que tem acesso pelo saguão principal, que tem um cofre. E uma mesa bonitinha, eu acho que é ali. Se você conseguir voltar pro saguão, já... Eu tô meio que tentando. Só libera pra pegar esses itens se você achar a... A foto, pelo jeito. Aqui? Ah, não é. Já vi esse telefone em algum lugar, o telefone que tem o... Não é a sala da Starz. Sala da Starz. Deixa eu dar uma olhada de novo. O que é aquilo do lado do telefone ali? Tem uns copos caídos. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não tem uns... Ah, não, não é. Putz. Será a sala da Starz? O Mr. X tá brincando comigo, né? Eu vou aumentar um pouquinho, desculpa, gente. Vou aumentar o volume, porque a gente tem que escutar o Mr. X. O que aconteceu ali com o íconezinho? Ah, é que eu usei uma erva azul. Ah, tá. Você tá com proteção a veneno. Então eu tô com um pouco mais de proteção. A olhada é a minha proteção geral. Ah, ok. Eu já vi esse... Telefone. Deve ser só a Starz, né? Aí. Não. Calma, vamos lá. Sem telefoninho. Não é a sala... A sala secreta lá. Sala secreta. Que eu queria uma sala secreta. Que tem acesso pelo sabão principal também ali. Aí, o telefone. É esse mesmo. É esse mesmo. Caixa de magia. Importante. Tem alguma coisa dentro. Mira holográfica. Nossa, velho. Uau. É pra... Pra magnum. Turbinar magnum. Bagulho... Tá. Agora a gente volta. É. E agora que o Mr. X aparece, né? Calma. Isso vai estourar a parede. Para, não faz isso. Eu tô com medo. Vai que ele assusta a gente, se é um dos dois, solta um punzinho de susto, sabe? É sempre possível. É sempre possível. É sempre possível. Muito revoltado. Você tá tão assustado que você nem deu risada da frase. Eu, 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 eu dei, mas... Que eu acabei de soltar. Ai. Não que eu não dei risada, é que eu achei impossível isso acontecer, entendeu? Muito real, não é piada isso? Eu achei muito real, exato. Eu não vou salvar agora. Eu devia salvar. Ah, acabou salvando, foi. É, mas eu preciso continuar o vídeo. Eu preciso dar um... Nossa Senhora. Uau. Ó. Uau. A gente não vai gravar mais um, aí... Continua daí mesmo, sem parar. Mas e se eu morro? Bom, aí... Eu acho que se você tá com medo, você deve salvar, sim. Eu vou começar uma... Novos saves num outro lugar, alguma coisa assim, entendeu? Não sei. O jogo de mardito! Coloca um tesouro secreto na delegacia. E eu levei mordida desnecessariamente daquela mulher. Gastei minhas ervas. Tô bravo. Tô bravo. Ô, Fran, que violência. Tô com a coceirinha no cantinho ali, difícil de alcançar. Gente, já acaba o vídeo, já. Sei que vocês não aguentam mais. A recompensa foi... Foi muito interessante pra eu simplesmente largar aqui. Ouuu. Sei lá, foi um bicho. Oh, ela tá... Ela não sabe se dorme, se acorda. Vamos, peraí. Que lindinha. Ai. Ó, tá aqui, ó. Tranca giratória. Ok. Como é que a gente chega lá? Pra... Tem uma... Ali, ó. Atrás de um... Zé Meleca. Atrás de um Zé Meleca. Mas ali... É uma rampa alta ou uma rampa baixa? Ali no... É lugar pra cair, não é? Não, não. Então, só subindo por trás do Zé Meleca mesmo que a gente chega lá, entendeu? Eita. Haters dirão que eu me assustei. Mentira. Olha o Zé Meleca ali, ó. Mas vai subir outro aqui. Vai. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar. Uhum. Tá. Até a gente continuar no próximo vídeo. Falando até mais. Agora? Não. Será que pode falar? Então, pessoal, a gente continua. No próximo vídeo. Até. Até. Tô nervoso. Por quê? Tô indo tão bem. Mas eu tive que gastar dois inquiribus. Porque eu sou medrosão. Não. Tá em parte importante do jogo. Não tem mais lá. Acabou meus negócios de curar. Ih, esse negócio de lança-chama. Cadê lança-chama? O combustível pra lança-chamas. Deve ser divertido. Tchau. Tchau. Tchau.